Paz, paz e amor, paz e amor, porra de rea né amor Paz, paz e amor, paz e amor, porra de rea né amor Pelotão na paz, conforre o do amor, cura cura que eu dormi o porra de rea né amor Pelotão na paz, conforre o do amor, cura que eu dormi o porra de rea né amor Paz, paz e amor, paz e amor, porra de rea né amor Paz, paz e amor, paz e amor, porra de rea né amor Paz, paz e amor, porra de rea né amor Pelotão na paz, conforre o do amor, cura cura que eu dormi o porra de rea né amor Pelotão na paz, conforre o do amor, cura que eu dormi o porra de rea né amor Pelotão na paz, conforre o do amor